Impressionante. Por aqui, senhora. Ah, bom, essa daqui é uma das nossas casas que está à venda. Linda. Tá saindo por 20 milhões. 20 milhões? Isso. Ah, você quer saber? Não gostei muito, não. Achei meio sem graça. Temos também essa daqui que está saindo por 10 milhões. Só isso? Sim, ela entrou na promoção esses dias, você acredita? É que eu gosto de umas coisas bem basiquinhas e mais baratas. Te entendo. Essa é uma das mais básicas que a gente tem. Perfeita. Quanto que está? Está por 5 milhões. Só um minutinho. Tranquilo? Alô? Alô? Olha a furada que você me meteu. Que furada? As casas aqui é tudo de 5 milhões para cima. Você queria o quê? Ah, uma mais em conta, tipo uns 30 mil. 30 mil você não compra nem a porta. Olha só, não quero saber, não vou jogar meu dinheiro no lixo. Tchau. E aí? Então, não tem como você fazer por 50 mil, não? Você era pobre, né? Pera, como é que você sabe? Conheço de longe.